Alô, pensantes! Galco aqui! Vou fazer primeiro essa mensagem inicial para quem está vendo essa live gravada, a gravação desse momento ao vivo. Então, se você está vendo esse momento ao vivo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. A gente conversou com a pesquisadora e professora Sandy Falcão sobre o livro Olhos da Água, com aspecto de maternidade e gênero, que é o que ela pesquisa no México Trago dela atualmente. Então, essa live ficou gravada, como vocês podem ver. Deixe aqui no campo de comentários o que você achou. Não deixe de deixar seu like, compartilhe essa discussão com quem você acha que merece ou que precisa dela. Bom, feito esse primeiro contato com as pessoas que estão vendo no futuro, a versão gravada dessa live. Vou agora me comunicar com quem está entrando aqui. Não estranhe, como é uma live gravada, pode ter algum problema de conexão, algum travamento, ou alguma interação minha e a Sandy com quem estava na live, com os comentários que vão subir. Então, vocês já sabem o esquema. É só mesmo para vocês não estranharem, tá? Para quem está chegando lá, as vírgulas, ou lá, a Sandy já está aqui comigo, elevando, Noca de Observador, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. A conversa hoje promete. E para que a gente possa garantir o máximo possível da interação, gente, eu vou pedir de cara um recado Que eu vou repetir, talvez, algumas vezes. Para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, não deixem de usar para as perguntas Essa caixinha de ponto de interrogação. Ou perguntas ou intervenções que vocês queiram fazer durante a nossa live, tá? Porque o ponto de interrogação, ele garante que a gente consiga visualizar melhor Como vai ver a sua pergunta e a gente consegue responder da melhor forma possível. Combinado? Inclusive, eu já tenho aqui, eu fiz um story antes, para perguntar para vocês Que pontos do livro da Conceição Alvarística mais marcou vocês na leitura, né? O livro Olhos Gago, que está aqui comigo, vai ser na sua companhia aqui na noite de hoje. E a Cris F.L. Ela respondeu que o conto foi Maria. O conto que mais chamou a atenção dela foi Maria. Ah, já tem gente aqui que ganhou alô. Oi, Isaías, tudo bem? Livro bacana aí com a gente. Live diálogos, olá, Michele, Thiago. Então, o conto Maria, que é um dos mais fortes, inclusive, do livro da Conceição Alvarística. Um dos mais impactantes. Eu, particularmente, acho que é o mais marcante. Até comentei isso na experiência de leitura que postei ontem. Vamos ver mais uma? Aqui nós temos a Leituras Gagai, querida. Ela comentou, o fato de as Marias serem facilmente figuradas em rostos conhecidos. A dor é real. Isso é incrível também no livro da Conceição Alvarística. Os contos, eles são muito verossímeos. Eles são muito possíveis de serem histórias que se passam na vida real, na realidade das coisas. Achei isso incrível. A Helga comentou com a gente, a verdade que pulsava em cada uma das páginas. Ela complementou, né? A verdade que pulsava em cada uma das páginas. E ela disse, ler a realidade que assisti muitas vezes durante minha vida na periferia. Mais uma vez, mais uma leitura que destaca o aspecto dos Conceição Alvarística, que retratam a realidade das coisas, né? Contam histórias que são possíveis, que são reais. Mas esse foi só um aquecimento, só mesmo para o gostãozinho, para pedir que vocês usem a caixinha de perguntas aqui da live. Agora eu vou convigar, então, a Sende Falcão, pesquisadora e professora, para que a gente possa conversar um pouco mais aprofundadamente sobre os conquistas, sobre a obra da Conceição, tá? Vou aqui convigar. Me digam, me confirma só se o áudio está ok, se vocês me veem bem, se vocês me enxergam, aliás, me ouvem bem também, para que a gente possa garantir a qualidade da conversa. Vou chamar aqui a Sende. Olá! Oi! Boa noite, Sende, tudo bem? Foi rápido, boa noite! Tudo bem, sim, e você? Tudo bem também. Uma coisa que a gente vai mais dizer hoje é confer rápido. Essas lives de Instagram passam instantes. É verdade. Bom, vamos lá, então. A gente vai começar a nossa conversa, como é só uma horazinha, que a gente tem para conversar, e tem assuntos muito legais para a gente conversar. Eu queria, primeiramente, agradecer imensamente, previamente, inclusive, a presença da Sende. A ponte que fez, quem fez, foi o Maílson, o Bumaka Jovem Sabagão, que eu queria agradecer também ao Maílson. Os dois fazem mestrado juntos em história e letras, não é, Sende? Sim. E aí, a gente achou interessante como que a pesquisa da Sende casava com o conteúdo da semana do seu linguagem, para os aspectos sociais também que são muito importantes, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ninguém melhor para falar pela Sende do que ela própria, né, Sende? Diga para nós quem você é, de onde você vem. Gente, eu sou de Quixadá, me chamo Sende. Vou tentar resumir aqui minha vida profissional e acadêmica, que é uma coisa, assim, muito mesclada, né? Eu me graduei em Letras Portuguesas aqui na FECLASC, que é a unidade da UES aqui em Quixadá, Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, em 2012. E aí, no mesmo mês, eu engravidei e no mesmo ano, no mesmo semestre, eu passei em primeiro lugar na seleção para professor substituto, no curso de letras aqui, né? Recém-graduada. E aí, eu passei dois contratos, né, quatro anos, na UES o contrato é de dois anos, e comecei a trabalhar grávida e terminei o contrato, o último contrato, na licença maternidade da minha segunda filha. Então, a maternidade e a minha vida profissional e acadêmica não tem como, a minha pesquisa não tem como separar uma coisa da outra, né? Então, eu fui professora da UES e hoje eu dou aula em curso preparatório de português, redação, né, de língua portuguesa, enfim. Faço revisão, formatação de trabalho acadêmico, escrevo como ghostwriter, enfim, faço uma série de coisas e faço mestrado, tenho duas filhas. E essa coisa de, talvez vocês estejam pensando assim, uau, né, como é que ela consegue dar conta? Esse ideal de dar conta é uma das coisas que eu busco desconstruir com a minha pesquisa, né? Eu não dou conta de jeito nenhum. Então, é algo que eu vou repetir muito aqui, né? Mas, assim, a gente escolhe prioridades e vai tentando aí equilibrar os pratos, às vezes deixando um cair, às vezes segura o outro, é assim, fazendo escolhas. Mas, é isso que eu faço, né? Hoje eu tenho o prazer de ser colega do Maílson, aprendendo muito com ele todos os dias, como ser humano, como pesquisador, como profissional. E sou muito grata a ele por intermediar essa nossa conversa aqui. Estou muito animada para falar sobre isso. Engraçado que, assim, ela joga esse bom pensamento que eu acho que todo mundo teve, né? Que é a mesma pergunta, assim, e tempo para viver, como é que sobra? Mas, a gente tende mesmo a romantizar a questão do heroísmo, né? Parece que, quanto mais recortes você encaixa na vida, mais heróica você tem que ser. Então, o fato de você ser mulher, ser mãe, professora, pesquisadora, aí você vai romantizando essas etapas de dificuldade, como se fosse realmente algum senso de heroísmo, alguma habilidade heroica, né? E é uma coisa que a gente vai realmente poder abordar hoje. Isso. Bom, sim. A romantização da sobrecarga materna é algo muito cruel e que a gente precisa desconstruir. Perfeito. E parece que a maternidade, ela é uma instituição, assim, uma instituição que as pessoas não discutem, né? A gente nasce com uma ideia pronta do que é uma mãe, e aquela ideia é meio que, até mesmo, assexualizada, aquela ideia é bem, como eu posso dizer... Sacralizada, né? Sacralizada. É, perfeito. Essa é a palavra. Isso, de alguma forma, também contribui para que eu... Eu estou fugindo um pouquinho do nosso roqueiro, mas só para poder fazer a conquistalização. Isso, de alguma forma, teve presente na tua motivação para a pesquisa? Total. Essa imagem que foi construída pelo patriarcado do que é um ideal de mãe, né? Ela é muito cruel com a gente. Nós somos cobradas por todos os lados, de todas as formas. E isso traz uma culpa, que os psicólogos vão falar sobre isso, né? O quanto que a culpa é nociva para a nossa saúde emocional. Então, a gente sofre muita pressão. Para quê? Para que a gente esteja com o corpo perfeito após o parto. Uau, fulana, mal teve bebê, já está sem barriga. Já voltou à forma, já voltou ao normal. Como se existisse um normal para o qual a mulher poderia voltar depois de ser mãe, né? Não existe. Você vê que as propagandas de fralda, de leite, de... Quando você vê a fala dos professores ou dos gestores da escola é sempre voltado para mães, né? Assim, atenção mães, não sei o quê. Às vezes, por descuido mesmo, né? É tão habitual que acaba saindo, né? Então, você vê que uma propaganda de fralda geralmente tem uma mãe ali, né? A atriz que vai ser uma mãe de pomada, de vacina, de... Enfim, então, é uma sobrecarga muito grande. Existe um ideal de mãe que é construído. A mãe não pode se estressar. A mãe tem que amar incondicionalmente. Assim que descobre a gravidez. Então, se você ouve alguém que não quer ser mãe ou que não sente aquele amor infinito pelo ser, que nunca viu, que não sabe nem o que é, um ser que está ali dentro de você, é porque você é uma péssima pessoa, né? Que tipo de mãe você é, que você tem vontade de fugir, correndo no meio da rua, né? Então, será que eu não sou uma boa mãe por isso? Então, foi exatamente essa a motivação mesmo, né? Assim, a gente vai falar mais na frente, mas eu passei por experiências na maternidade que, como pesquisadora da análise do discurso também, eu vi que certas relações de poder, né? Que são sustentadas por esse discurso patriarcal, elas se sustentam justamente pelo discurso, pela linguagem. Então, eu quis pesquisar isso depois da minha primeira experiência, né? Então, como eu falei, eu entrei como professora da UES com nove meses de gravidez, toda semana eu ia dar aula, sem saber se eu voltaria na semana seguinte, porque eu comecei a dar aula 37 semanas. E aí, eu fui, né, nesse mundo de pesquisa e nesse mundo de maternidade, né? E aí, terminei, como eu falei, o contrato grávida da minha segunda filha. Então, foram duas experiências de parto, de nascimento bem diferentes, e isso me motivou muito a pesquisar mesmo. Que ótimo. A gente percebe a força da pesquisa, que força ela tem quando ela é motivada por uma experiência muito pessoal, né? É claro que as pesquisas que não tem uma motivação na história do pesquisador não são menos importantes, evidentemente, do que as outras. Mas você percebe como que o engajamento do pesquisador, a vontade, assim, a emoção dele com o objeto de pesquisa fica muito mais evidente nesse contexto de motivação por meio de alguma experiência pessoal. É claro que isso cabe para uma outra conversa sobre pesquisa, sobre o objeto de pesquisa, mas a gente vai passear um pouco por essa área. É. Antes que a gente partir para essas conversas mais emocionantes, digamos assim, Sandy, como foi que você encontrou a consciência avarística, né? Como foi que Olhos da Água atravessou o seu caminho? Pronto. Quando... Eu tenho muito essa coisa de sentir, né? Quando algo vem uma emoção forte, eu interpreto aquilo como um sinal mesmo, uma intuição, e eu dou um olhar para aquilo, né? E, entre aspas, do nada, porque eu não acredito em coincidência, eu estava falando com um amigo que estudou na UFC, fez doutorado em linguística, foi meu professor, que é o professor Jardes, e, do nada, eu pensei, vou olhar aqui no site do Mio, que é o programa de pós-graduação, né? Interdisciplinar História e Letras. Como é que é a seleção? Como é que funciona? E aí eu vi que as inscrições haviam começado havia poucos dias, e que havia uma vaga para a professora Ivânia Vasconcelos, que foi minha professora na graduação de literatura, e foi minha colega quando eu dei aula lá na graduação. E, quando eu estava dando aula na UES, ela voltou do doutorado, e como a gente sempre teve uma relação muito boa, a gente acabou conversando sobre... Ela soube que eu tinha tido a Beatriz, que é a minha filha mais velha, e falou... E aí eu falei, Ivânia, isso tem me levado tanto a querer ler sobre humanização do parto, do nascimento, contei da minha experiência com o parto da Beatriz, e aí ela falou, pois eu pesquisei maternidade, raça e gênero no meu doutorado. Eu disse, não acredito. Eu não acredito. E ela, sim, pode acreditar. Enfim, então, eu já tinha esse desejo, tem uma professora aqui no curso de História, que é a professora Noelia Souza, que pesquisou no doutorado as parteiras, a tradição das parteiras na cidade de Senador Pompeu, que é outra cidade do sertão central aqui. Então, ela resgata na tese todo o processo de como o nascer, que antes era totalmente algo do feminino, passou a ser algo do mundo médico, masculino, asséptico, aquela coisa muito científica, e as mulheres foram perdendo espaço, então ela resgata isso na história. E aí, antes de ter esse contato com a Vânia, a professora Noelia me passou a tese, me emprestou o livro, e eu fui fazendo essas leituras. Então, vem daí esse desejo, e quando eu estava querendo escrever o projeto, eu queria uma obra literária de autoria feminina em que eu pudesse trabalhar a maternidade, que tivesse personagens mães que talvez desconstruíssem esse estereótipo, idealizado, da figura materna. E eu, procurando num site de livros, eu me deparo com Olhos d'água, o título, a capa, Olhos d'água, Conceição Evaristo, e eu disse, eu já vi esse nome em algum lugar. Porque, infelizmente, Dalton, eu não ouvi falar de Conceição na minha graduação, e nem quando eu dei aula na UES esses quatro anos, eu não ouvi falar de Conceição Evaristo. Eu fiz a seleção para a vaga de literatura, mas por uma carência aqui da instituição, eu ficava mais com as disciplinas de linguística, de língua portuguesa, enfim. Então, não tive contato. E eu fui conhecer quando, escrevendo o projeto, eu li o livro da professora Vânia, que é esse aqui, no colo da Ziabás, que é fruto da tese dela, fazendo a média aqui da orientadora, né? Quem pesquisa sabe. Pois é. Tem até uma pilhazinha aqui para indicar já já. E aí, Maílson, eu fui ler Olhos d'água e fui ler o livro dela, né? E Olhos d'água, como eu te falei, eu tenho muito essa coisa de sentir, né? E aí, um amigo tinha indicado uma autora moçambicana, que é a Paulina Tiziani, Baladas de Amor ao Vento. E eu li, adorei, mas não deu aquele tchan, assim, aquela minha intuição, né? Hashtag Elsa Frozen 2, se você já tiver assistido, você vai pegar a referência. Sim. Pois é. E aí, não deu. Mas quando eu li Olhos d'água, as primeiras frases do conto, eu comecei a chorar, copiosamente. E aí, eu disse, nem que só tenha esse conto de mães, nem que só tenha esse conto, vai ser esse livro aqui, porque eu senti algo muito forte, algo de dentro, algo muito, né? E aí, eu mostrei para a minha psicóloga, ela, não sei se ela ainda está assistindo, aí, ela acabou de se manifestar com esse coraçãozinho. Eu mostrei para a minha psicóloga e disse, lê isso daqui, Raquel, diz o que é que tu acha. E aí, ela disse que se emocionou muito também, disse, meu Deus, tem tanta coisa que dá para trabalhar aqui. É esse, é essa obra aqui. E aí, quando eu fui lendo os outros contos, eu vi que cada conto tem personagens mães muito fortes e muito plurais, né? Então, ela, eu ainda não me debrucei para analisar academicamente os contos, mas, na leitura, a gente vê que as mães são, né, assim, contra-hegemônicas, para usar um termo aí, né? Então, foi aí, foi isso, já ia chamar de maiús, foi isso, Dalton, foi isso que me levou a escolher essa obra, porque, assim, a gente sabe que a gente precisa ser estratégico também nessas seleções, então, tanto causou o fato de a minha orientadora já ter pesquisado, ponciar Vicenço e Becos da Memória, então, a minha proposta de analisar as mães iria, de certa forma, ao encontro da dela por trabalhar olhos d'água, né? E pelo viés da análise do discurso que eu me propus também no projeto de pesquisa. Então, foi essa a minha motivação. Foi uma comunhão quase perfeita, Uma sincronia muito, muito boa. E não faltam, de fato, em olhos d'água, mães que não são romantizadas, é muito pelo contrário, são mães que você consegue ver, visualizar, né? A Conceição Arística, ela vai em muitas questões, em muitos dos contos, ela vai bater justamente com essa imagem sacralizada de mãe. Então, nós temos mães que não gostam dos filhos, nós temos mães que não queriam ter os filhos, nós temos mães que abandonam os filhos. que abortam, que... Exato. E a gente tem também o lado bom de ser mãe, porque ser mãe também é maravilhoso. Exato. A gente tem na mãe de olhos d'água, que é o primeiro conto, que relação linda, né? De uma mãe, de uma filha. Então, a gente tem sim esse lado terno que a Conceição é muito... Ela tem muita sensibilidade, Ela consegue, assim, humanizar os traços mais marginais da sociedade diaspórica, né? Os traços socioemocionais da diáspora africana no Brasil. Então, enfim, eu poderia falar aqui um ano sobre esse livro que não seria suficiente. Olhos d'água é o seu conto preferido do livro? Pois é, hoje eu estava relendo, né? E quando eu comecei a olhar olhos d'água, eu chorei tudo de novo. Porque eu sou muito... Sou muito chorona, muito emotiva, né? Eu estou aqui com ele na minha frente e realmente é o conto que mais me marcou, sim. Mas, assim, pela relação de mãe-filha, que é uma relação muito bonita, essa volta da filha que procura a mãe e tal. Mas tem outros contos também que me marcaram muito pelo... Pelo peso mesmo, né? Esse conto Maria que o pessoal comentou é muito pesado. Ana da Venga é um conto que eu sou fã também de Ana da Venga. O quanto que a Conceição humaniza o marginal nesse conto, nas palavras dela, né? O da Venga, aquele homem que chora na hora da relação sexual, né? E o fato de a Ana da Venga morrer ali em posição fetal, protegendo... Oh, dei um spoiler. Desculpa, gente. Desculpa. Tudo bem. Ninguém viu. Ninguém viu. Gente, não dá pra falar de literatura comigo de spoiler. Não, não dá. E a gente combinamos de não morrer também. Maravilhoso. A Ita esqueceu de guardar os brinquedos. Ah, não, sim. Mas Olhos d'água realmente é o meu... É o meu do coração pela força, pelo impacto emocional que eu tive no momento da leitura, que foi o que me deu a certeza de que seria essa obra que eu iria pesquisar. Mesmo que eu não passasse na seleção, eu iria fazer alguma coisa relacionada a essa obra. Mas que bom que deu certo. Que bom que deu certo. Então, gente, são 17 contos no livro Olhos Gago da Conceição Evaristo e eu queria aproveitar uma fala, Garcendi, pra problematizar mesmo uma questão que eu até trouxe um pouco na experiência do livro, né? Que é a ausência da Conceição Evaristo na nossa faculdade de leitura, na nossa graduação e também a ausência desse livro em muitas das escolas ainda. A gente não é tão velho assim, legal pra ver pela nossa cara, bem jovem, que a gente se formou há pouco tempo, vou diga-se, consideravelmente pouco tempo. E mesmo assim, mesmo que eu siga pouco tempo, a gente não viu ainda a discussão com relação a autores contemporâneos e mais ainda a autores contemporâneos negros, ou autoras contemporâneas negras. E eu lembro que eu estava conversando com uma professora numa das escolas que eu já trabalhei sobre a questão da Semana de Consciência Negra. Ela queria fazer uma semana de conscientização e tal. Eu falei, que massa, vamos fazer umas oficinas, vamos fazer um momento pra discutir literatura, a gente pode falar de Conceição Evaristo. E ela olhou pra mim e disse, Conceição Evaristo? Quem é Conceição Evaristo? E eu fui conversar com os coordenadores pra poder falar, a ideia, ele também não soube quem era Conceição. Então assim, a gente fica dentro de uma bolha de fato que a gente precisa se esforçar pra continuar quebrando, estourando, elevando os nomes contemporâneos de pessoas negras ainda mais pra esses espaços, e a gente acaba encontrando essas falências, por exemplo, essas falhas como na própria graduação de os nossos profissionais não levarem essa discussão pra gente, dentro do nosso espaço de formação básica e tal. E é interessante a gente fazer essa problematização porque a Conceição Evaristo é um nome que se descacou. Se ela já é um nome que se descacou e ainda assim não encontra espaço na maior parte dos lugares, pelo menos, imagina as pessoas que ainda não conseguiram esse holofote. A gente tem escolas de escolas que adotaram Olhos de Água como livro, e você tem na biblioteca vários exemplares, mas também tem escolas que você não ouve falar de Conceição. Então, acho que é interessante a gente pegar esse gancho pra problematizar e pra mesmo motivar os professores que estão vendo a live, que vão ver a gravação, de que levarem a palavra dessa mulher em Olhos de Água, em Ponciávio Vicêncio, em Beco da Memória, pras escolas e pra onde mais for possível porque realmente é uma literatura muito forte, não é muito poderosa? Isso. E eu tenho, a minha filha mais velha fez sete anos agora, quando ela me falou isso, que eu vou te dizer, ela tinha seis, né? E eu tava, um dia desse, eu não lembro se eu tava com esse livro aqui na mão, porque o Olhos de Água eu tenho digital, mas o Insubmissas, que é outro livro de contos dela, eu tenho físico e tenho a foto da Conceição, maravilhosa aqui, rainha. E, mãe, que livro é esse? Eu disse, é esse livro, olha, dessa autora, é a Conceição Evarista. Eu fiz questão de mostrar a foto, né, pra ela ver que era uma mulher negra e aí ela disse, é um ótimo livro pra trabalhar no dia da consciência negra. e aí eu fiquei, ó, meu Jesus amado. Você vê, né? Não precisa falar mais nada que você já entendeu, né? Eu fiquei, Jesus amado, olha a ideia que a minha filha tem sobre, né, enfim. Sim, não, total. É, são desafios que a gente precisa continuar levando, levando à frente, né? Sim. Vamos entrar então agora numa discussão um pouco mais de pós-graduação, mas meio academicística, rapidinho, pra poder a gente compreender. Sandy, a gente já entendeu um pouquinho de como foi que o processo de concluir o livro, de como você levou ele a ser seu objeto de pesquisa e tal, você se analisa o discurso no começo da nossa conversa. Eu queria que o processo pra gente um pouco mais é de que caminhos tu, pra que a gente percorrer, ou que você ainda está no começo com o mestrado, evidentemente, que esse primeiro ano eu sei que é caótico, é disciplina, é trabalho, é disciplina. Em pandemia. Em pandemia, tudo à distância, quem tem que se preocupar já com a qualificação, que a gente pensa que não está longe, mas na verdade ficava bem em cima. Então, você começa o momento, tudo pode mugar, tudo pode mugar, mas nesse exato instante, hoje, às 19 horas, 25 minutos desse dia, como é que está a sua pesquisa em termos de aparato teórico metodológico? Como é que você pretende pegar o livro literário pra conseguir fazer essa análise? Eu pergunto, porque muita gente procura essa linguagem pra saber como é que eles podem fazer uma abordagem acadêmica de um material literário, que a gente acha que não pode fazer esse tipo de coisa, que não dá pra usar num programa de médico-pelagro, de doutorago, e eu acho interessante a gente trazer que sim, que gai, que é proveitoso, que é produtivo e que contribui bastante. sim. No meu projeto, eu me propus a usar análise de discurso crítica, que era um aparato teórico metodológico com o qual eu já tinha familiaridade por sempre ministrar disciplina de análise do discurso nesses quatro anos e tal, né? Ter desenvolvido vários trabalhos de orientação com os alunos, principalmente nas relações de gênero, só que a minha orientadora ela é da literatura mesmo. E aí ela propôs que a gente fosse mais pro viés da crítica literária feminista, que eu adorei, porque a ADC não é simples de se trabalhar, né? E ela é assim, ela me dá total suporte, então a gente indo por um caminho em que ela tem a experiência, eu me senti bem mais confortável mesmo pra trabalhar. Então a gente ainda não definiu os contos, mas numa conversa, nas primeiras conversas que a gente já teve antes das aulas começarem, assim, a orientadora é bem pragmática, bem, assim, organizada com relação a prazos e tal. Isso é ótimo. Então ela, ai, nem me fale. Bom demais trabalhar com alguém assim, né? É, lembrei do Maís. Abafo. Tadinho. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Estamos todos de mãos dadas, Maís. A experiência de orientação na pós-graduação ela é um aprendizado muito grande, né? Porque você tem certeza de que, não, poxa, na pós-graduação eu escrevo o senso, mestrado, doutorado, não há como a gente ficar solto, perdido na vida, mas a gente vai percebendo que existem mestrados e mestrados, professores e professores, né? Mas enfim, né? Isso. Enfim. E ai ela propôs o seguinte, Sandy, vamos organizar aqui as leituras, né? Vamos organizar as leituras. Primeiro a gente vai estudar a virada de paradigma nos conceitos de cultura. Como é que os estudos culturais, aquela surgida na Inglaterra ali na metade do século XX e como é que eles permitiram que, não é como é que eles permitiram, mas como é que os estudos culturais e os feminismos enquanto movimento social e teoria crítica, eles possibilitaram que hoje a gente tem esse olhar para essas literaturas produzidas por minorias, né? Então, eu fiz essas primeiras leituras e ai ela disse o seguinte, e ai vamos ler, Romy Baba, Edward Said, os próprios Edward Willis, Edward Thompson, Raymond Willis, né? O povo da história social, enfim. E ai ela disse assim, olha, agora que você leu e está ainda com sangue quente, escreve, escreve para não perder. Então, eu achei isso o máximo, porque eu só estava pensando em escrever lá para o, né? Quando pensasse em qualificação. Só que ai ela, ela teve essa, assim, essa sacada de me orientar dessa forma e eu amei. Então, escrevi 12 páginas sobre tudo que eu tinha lido e guardei esse material. E ai o que que a gente fez? Abri uma, abri uma chamada para a publicação numa revista lá da Bahia, revista Ponto de Interrogação, a gente usou esse material que eu escrevi, transformou em um artigo que é sobre a importância dos feminismos para a formação de leitores no Brasil, né? Então, o artigo já foi aprovado, então, olha só, eu estou amando, assim, esse processo pragmático que ela tem de conduzir e está dando super certo, né? E ela falou, olha, primeiro a gente lê sobre os estudos culturais, agora a gente vai ler sobre os feminismos, literatura de autoria feminina, crítica literária feminista, depois a gente vai para as leituras teóricas sobre a maternidade, sobre o fenômeno da maternidade, e por último a gente vai para a análise, né? De cabeça mesmo nos contos para analisar. Então, eu estou seguindo esse percurso. Perfeito, até porque em Olhos Gado, assim, embora nós tenhamos muitos contos que falam de maternidade, nós temos contos também que abordam outras questões da vivência, né? Das pessoas, como, por exemplo, a infância, né? A conservadora, ela constrói crianças de maneira muito poética e ao mesmo tempo muito dolorosa, né? Nós também temos em algum grau ali, um pouco da vivência do masculino, a experiência de ser homem e as expectativas que existem em torno do conceito de homem. Então, realmente, esse recorte, eu acho que vai ser importante. E é interessante você perceber como que um trabalho orgânico de leituras e síntese dessas leituras promove resucargos já a curto prazo, né? Você cai há poucos meses de um médico praga e já cai com um artigo publicado ou um ponto de ser publicado. Achei incrível, inclusive quero a referência também pra eu poder fazer um post com as referências do Galayv de hoje. Tá bom. Perfeito. Mas, então, a gente estava falando o Tico Galayv, então, é maternidade de gênero e olhos gago, né? A gente está nesse momento com contextualização, aprofundando nessa temática e eu acho fundamental a gente trazer a cena, né? Trazer pra conversa a motivação, uma das motivações que você conversou comigo mais cedo sobre como que esse objeto de pesquisa conversa com a sua vida e como que socialmente falando, você que é uma analista crítica do discurso, socialmente falando, que é uma contribuição fundamental que é dar visibilidade pra um tipo de violência que é pouco discutido ainda, pouco discutido ainda na mídia e por aí fora. Eu conversei com alguns amigos antes da live começar, disse que a gente ia abordar esse assunto aqui na conversa e muitos deles perguntaram, nossa, isso existe? Eu não sabia, não tinha noção de que isso existia, nós não queremos acesso a números, acho que por conta de uma série de fatores sociais que você vai poder falar muito melhor do que eu, a gente acaba esquecendo de falar sobre isso ou até mesmo sistematicamente não falando sobre isso, né? Mas, então, o que te motivou além do objeto, além da estratégia, o que mais te motivou em termos de aspectos pessoais a trazer olhos de água pra pesquisa de mais claro? Opa! Eu, quando eu engravidei da minha primeira filha eu não tinha nenhuma leitura sobre isso, né? Sobre nascer, o que seria um nascimento respeitoso, humanizado, não tinha. Minha mãe sempre, minha mãe teve quatro filhas de parto vaginal e ela sentia doia pra maternidade e voltava com o bebê e ninguém falava sobre isso, né? Aliás, falava, né? Ela falava da dor que ela sentia na fase de expulsão da placenta, no que os profissionais de saúde falavam, mas aquilo era tão natural, era como se é algo que é legitimado mesmo, é naturalizado, né? Ah, é assim e pronto, aceita, é assim. Por que você quer inventar a roda, né? E aí, numa cidade, Sertão Central, Cidade do Interior, a gente tem uma cultura, assim, muito arraigada e que vem, né? Os órgãos de saúde vêm tentando desconstruir e tal, mas ainda é uma questão muito forte e que, quando você fala, assim, nesse contexto em que eu tô, por uma questão social, né? A gente sabe, ainda é assim, tipo, olham pra você como se fosse um ET, né? Por que você está querendo inventar moda, né? Então, quando eu engravidei da minha primeira filha, eu, né? Eu pensei, não, minha mãe teve e eu acho que eu também posso ter, né? O parto natural, o parto normal. E, quando eu fui pra maternidade, eu passei por algumas práticas que são naturais, né? Assim, pra muitos profissionais de saúde, pra muitas mulheres que vão ter bebê, mas que não era o que eu queria, não era o que eu achava respeitoso pra mim nem pra minha filha. Então, muita gente acha que parto humanizado, Dalton, é você parir numa banheira cheia de pétalas de rosas, com o marido ali atrás dando carinho, a doula aqui fazendo massagem, o médico aparando, a luz de velas, que a gente vê aqueles filmes que são editados pra mostrar o que é bonito e a gente acha que é aquilo, né? Mas a humanização do parto diz respeito a respeitar o protagonismo da mulher, respeitar o bebê que vai nascer, né? Então, não tem nada a ver com, claro que se você quiser é ótimo, mas tem a ver mesmo com questões simples, como você ser chamada pelo nome, né? Então, assim, o nome mãezinha é um termo que discursivamente ele é muito, a mãezinha remete à mãezinha submissa, à mãezinha calada, à mãezinha que não dá escândalo, que deixa os profissionais trabalharem calado e pronto, porque é como se fosse só mais um que vai passando ali, né? E, é, claro que, assim, a gente, enquanto cidade aqui em Xadá, a gente tem toda gratidão à instituição, que é a única que atende aqui a população, né? A gente tem toda gratidão à instituição filantrópica e tal, mas essas questões precisam ser discutidas, né? É algo que dói, que é incômodo, ninguém quer falar, mas a gente precisa falar. Então, assim, você não ser chamada pelo nome, você não ter liberdade de se movimentar, você não ter liberdade de usar o celular, de beber água, de se alimentar minimamente, você não poder ficar com o seu companheiro ali acompanhando o trabalho de parto, descumpre uma lei federal, que a acompanhante pode ter quem ela quiser, como, então, a instituição não ter estrutura para propiciar isso, é algo violento, né? Então, teve um momento que eu, quando ela estava prévio a nascer, que eu fui obrigada a ficar na posição deitada, que era a mais dolorosa para mim, e eu pedia para ficar sentada, e a pessoa que estava lá dizia que não, que eu não ia ficar sentada, porque ela estava procurando a minha veia aqui para aplicar um soro. Então, qual é a diferença de eu ficar deitada ou sentada, né? Então, eu fiquei, fui obrigada a ficar ali naquela posição, e você está numa posição extremamente vulnerável, e você está sentindo muita dor, você está numa fase do trabalho de parto em que o seu neocórtex, aqui o lado racional, já desligou, você é um bicho, você é uma fêmea parindo, você está se lixando para bons modos e para... Então, nesse momento, você ser... É um momento de muita sensibilidade, né? Então, assim, eu sofri também a episiotomia, que é aquele corte no períneo, feito com a tesoura, que foi feito sem o meu consentimento e que me prejudica até hoje, né? Assim, eu não tenho grandes problemas, mas é algo que me... É o único procedimento cirúrgico que é feito sem o consentimento do paciente, é episiotomia, né? Então, enfim, sou muito grato pela saúde da minha filha, por ter ocorrido tudo bem, mas não era a experiência que eu queria para mim, tanto que com o nascimento da Fernanda, eu fui buscar, eu tive a Fernanda em Fortaleza, no Hospital São Camilo, pelo SUS, e foi uma experiência totalmente diferente, em que eu fui totalmente respeitada, e eu não tive banheiro, pétala de rosa, nada, não era isso que eu queria, mas eu fui chamada pelo nome, né? As pessoas faziam questão de perguntar o meu nome para me chamar pelo nome, e as pessoas tinham uma postura, assim, de servir, de dizer, olha, a enfermeira que estava de plantão, né? A Juliana, Juliana Lima, nunca vou esquecer o nome dela, eu lembro que eu estava abaixada, assim, com dor, né? Com o pé apoiado na cama, com o cabelo molhado, assim, caindo no rosto, e ela chegou gentilmente, afastou o meu cabelo, sabe aquelas coisas que ficam, assim, na sua memória, né? Ela disse assim, deixa eu só olhar aqui para ela, ela fez questão de olhar nos meus olhos, perguntou o meu nome, disse, eu sou a Juliana, eu vou estar aqui para o que você precisar, tem alguma coisa que você quer que eu faça? Então, aquilo me marcou muito, né? Então, eu pude, eu lembro que eu tive o parto com ela, com a Juliana, não tive com o médico, né? Então, estava a Juliana, a Dola, estava o meu esposo, estava a fotógrafa que eu contratei, Roberta, a Dola, Carol Bentes, e meu esposo pôde estar presente vendo a filha nascer, né? O que foi negado a ele na primeira. Então, foram duas experiências muito diferentes. Então, eu comecei a ler mais sobre isso, como eu te falei, a entrar em grupos no Facebook, grupos de discussão, blogs, para me inteirar disso, e aí eu comecei a ver que havia um ativismo começando aí com muita força no Brasil em torno desse direito de nascer com respeito, né? Então, tem hospitais que recebem verba, por exemplo, que fazem parte da rede Cegonha, que é uma rede de humanização do parto do nascimento, que precisa obedecer a certas regras e que não obedecem e que ainda assim recebem essa verba, né? Então, é toda uma questão política, social, e eu sempre quis pesquisar sobre isso. Como eu te falei no áudio, quando a gente conversou, eu quis até escrever um projeto para o Pós-Lap, porque eu realmente queria analisar como isso se dava no nível do discurso, né? Talvez entrevistar mães, entrevistar profissionais, mas aí eu, a minha logística na época, eu não quis estudar em Fortaleza, e agora eu estou com a possibilidade de trabalhar isso na literatura, né? Assim, essas relações com o feminino, a maternidade, né? Mas foi isso mesmo, foi essa experiência que me levou a pesquisar, porque, assim, a FECLASC é a instituição que forma os educadores da região do Sertão Central. Se você foi aluno aqui no Sertão Central, provavelmente você foi aluno de um ex-aluno da FECLASC, né? Então, a FECLASC tem um papel, assim, muito importante no Sertão Central, como centro mesmo de pesquisa, de formação de educadores, e eu acredito que a divulgação de uma pesquisa como essa que traga essas questões à tona, né? Até porque a gente tem o curso de biologia também, que se trabalha a educação sexual, né? Então, eu acho que seria muito benéfico para a gente começar um trabalho ali de formiguinha mesmo, de conversar sobre isso, para que... Tem um médico francês, obstetra, que ele disse que para mudar o mundo temos que mudar a maneira de nascer. eu não lembro agora o nome dele, é um senhor médico francês, no documentário Renascimento do Parto, você vê, né? A fala dele até mesmo no trailer se você procurar. Então, é isso, foi essa a minha motivação para a pesquisa. O doutor Agui caiu para isso, viu? O doutor Agui caiu para aprofundar um pouco mais essa discussão. É interessante você trazer a questão da episiotomia que eu fiz uma pesquisa, né? Estou muito longe de estar nesse lugar de fala, então eu faço meu lugar de escoca e meu lugar de leitura, que é pesquisar para poder entender um pouco mais sobre o que é isso que a gente chamava de violência obstétrica. E a episiotomia é um dos procedimentos mais comuns nas reclamações, nos relatos, melhor dizendo, de violência obstétrica, que é esse corte muitas vezes que é feito sem a anestesia local, sem o consentimento da paciente, que uma mulher está ali completamente vulnerável e passa por esse, sofre esse procedimento que deixa consequências para a mãe depois do parque, né? Isso. E existem outras pesquisas que mostram, tem um artigo muito interessante, eu vou lembrar o título agora, mas eu vou ver se eu coloco depois nas referências que a gente vai sugerir, que mostra que, para você ver como tudo se agrava, você pensa que as coisas não podem piorar, mas elas pioram. E elas mostram que mulheres negras estão a 50% mais suscetíveis a sofrerem de violência obstétrica que as outras mulheres, né? Isso. Eu ia até pontuar aqui a questão do lugar de fala, eu como não sou uma mulher negra e quando eu olho a obra da Conceição eu olho como um corpo de mulher não negra. Então, a escrevivência da Conceição é de uma mulher que não está olhando ali de fora, é alguém que vive a situação socioemocional da diáspora no Brasil. E as pautas do feminismo negro são outras. Eu estava ouvindo um podcast sobre isso e a moça estava falando que existe ainda tão enraizada a ideia do negro como o animal e logo a mulher negra ela é a parideira e como animal ela tem que aguentar ali calada a dor. Isso é muito pesado, sabe? Isso é muito pesado. Existem dados, ela mencionou que os métodos de alívio da dor no trabalho de parto as mulheres negras recebem muito menos do que as outras, de outras etnias. Então, isso é muito, assim, e outra coisa que ela falou que a mulher que tem o tom de pele mais claro, quando ela sofre e chora, ela fica um rosto vermelho e a mulher negra não. Então, é como se o sofrimento dela fosse invisível, né? E se eu, que não sou uma mulher negra, sofri, tipo assim, eu sou alta, né? Eu tenho quase 1,80m e eu ouvi, você é uma bichona desse tamanho chorando? Entendeu? Se eu ouvi isso, olha, teve uma hora que quando vinha a contração eu fazia só assim, ó, hum, assim, ó. E aí ela, uma delas disse assim, um profissional, trinque os dentes e fique calada, senão a sua bebê não desce de jeito nenhum. Gente, isso não existe. O esfíncter da garganta é diretamente ligado com o colo do outro, então quando eu vocalizo e relaxo, aqui, lá relaxa também. Então não existe isso. Quanto mais eu vocalizar, mais acelero o trabalho de parto, enfim. Então eu quero dizer que se eu fui silenciada, imagine uma mulher negra que no nosso, sei lá, no inconsciente coletivo, vamos dizer assim, ela é vista como um animal e que tem que ser, tem que parir ali calado mesmo. Então essas questões, só pra eu fechar aqui, essas questões relacionadas à maternidade que a gente discutiu aqui, dos estereótipos, né, basta ver aí a Mirs, mãe do Miguel, entendeu? Então, se a gente, se pras mulheres que não são negras, isso é muito opressor, esse discurso patriarcal, esse ideal patriarcal de maternidade, pra mulher negra é muito pior. Então cabe aqui reconhecer o meu lugar enquanto privilegiada, né, e reconhecer que a Conceição escreve de um lugar de escrevivência, né, como ela fala. Perfeito. E alguns dos relatos que eu ouvi, são coisas que você não imagina encontrar num discurso de pessoas médicas, de pessoas que estão inseridas de fato na rotina da saúde. Você pega, por exemplo, um discurso como você não pode vocalizar, você não pode clicar, você não só não nasce, é muito triste você ouvir isso de um cabul desse, de uma pessoa que liga com a saúde diretamente, né, que eu vi um, um dos relatos que eu estava lendo, as profissionais de saúde que estavam, a pessoa que estava relacando, dizia que, ah, você já teve quatro filhos, dois a força, fiz dois naturais, então assim, você está pronta, você não sente mais dor, você, é como se não houvesse mais o direito daquela mulher de sentir, de sentir aquela dor, realmente, e justamente um dos momentos que é mais romantizados do que é ser mãe para a sociedade, né, então, quando a gente pensa o parque, a própria origem de Gara Luz, né, o próprio, o próprio parque humanizado, que vou falar novamente sem estar no seu lugar de fala, mas é como se o capital fosse apoderando dessas imagens, infelizmente, romantizando, exato, romantizando-as e criando imagens muito higienizadoras ou higienizadas do que é um parque humanizado, o que é esse Gara Luz. É, junto com o ativismo nesses últimos anos, né, que faz, a minha filha mais velha já tem sete anos, a gente vê que enquanto surge o ativismo, surge também o mercado, né, com muita força, então a gente vê que é construída a ideia de uma coisa pronta, que o seu vai ser do mesmo jeito e parto é uma, todo mundo sabe, quem já pariu sabe que é uma caixinha de surpresas mesmo. A Beatriz, eu ia pra uma cesárea, o médico viu que ela poderia estar em sofrimento fetal, e aí ele sentou pra tomar a nota se eu era alérgica, alguma coisa, e aí eu fiquei, sei lá, me deu um nervoso, com medo, né, de minha filha sofrer uma paralisia cerebral, algo assim. Resumindo, ela nasceu de parto vaginal, né, quer dizer, eu ia, eu fui pra ter normal, não, agora vai ser um cesárea, não, foi normal, então é tudo muito louco, né, mas é realmente essa questão do mercado é muito forte, sim. E a gente tem um grupo de mães do qual eu faço parte, que é uma verdadeira rede de apoio, sororidade, em que a gente discute muito essas questões, né, do quanto o aspecto mercadológico se tornou muito forte. E é interessante você pontuar que, assim, os hospitais afastados da capital, na tua própria vivência você percebe isso, né, como esses hospitais afastados, é como se a prática de desumanização fosse recorrente, né, fosse um pagrão de atendimento ou uma recorrência de atendimento. Claro que não estou aqui querendo generalizar, mas eu quero saber se tu concorre, se tu acha que realmente tem a ver essa questão do distanciamento das capitais, das cidades, dos lugares mais abastecáveis ou com mais tecnologia ou com mais discussão, não sei, que possam ser focos maiores nesse tipo de violência, porque isso casa bastante com a relevância da tua pesquisa de trazer para um lugar em que há uma carência de discussão um trabalho que pode mobilizar reflexões e mudanças sociais com relação a isso, né. Eu não conheço a realidade de outros hospitais, né, mas a gente sabe que, infelizmente, assim, no interior por uma questão social mesmo, né, de desigualdade social, né, uma questão política, uma questão histórica, infelizmente, isso é muito frequente. Mas, como você falou, eu não posso generalizar e eu não tenho como falar disso. O que eu já ouvi falar é que, por exemplo, em Barbalha tem um hospital que é referência nessa área de obstetrícia, sabe? Eu não lembro agora o nome, acho que é um nome de mulher, se eu não me engano, hospital, maternidade, eu não lembro agora, mais a referência. Eu não, se eu não me engano, nessa área de humanização também. Fantástico. Incrível. Gente, vocês podem perceber como que a trajetória do pesquisador, quem inclua a ver, mais alguns estudos da linguagem, quem inclua a ver como que a gente vai desenvolver e tudo a ver também com uma questão de divulgação social, né? E isso, independentemente do programa. A gente quer ver algumas discussões, alguns perfis, acho que no live diálogos, que estava vendo nossa live, isso aconteceu também, do professor Lucinoco falando sobre a questão de diferenciações entre a linguística, a linguística aplicada, e que a linguística aplicada ela cai um pouco mais preocupada com a questão, com as divulgações sociais, com as questões sociais, com os problemas sociais que envolvem a linguagem. Mas se você parar para observar, esse é um aspecto que surge, emerge, sempre que você vai ligar com a linguagem quanto objeto de pesquisa. Então, mesmo que seja um objeto literário, que geralmente as pessoas tendem a não considerar um objeto literário como um fenômeno linguístico, como alguma coisa que foi concebida na linguagem. Então, você vê como que a trajetória da pesquisa agora, o Gasset, que é um caso, converge para essa pesquisa e como que isso tem grandes potenciais de mudança social, de intervenção social, a partir de um objeto literário. E como que essas experiências pessoais e o objeto secado se encontram dentro dessa pesquisa, tornando ela muito mais potente, muito mais forte. Isso é realmente muito forte. Além de ser discurso estético, a literatura é um veículo da ideologia também, como diz o Bakhtin. E ela pode tanto manter essas relações desiguais de poder, como no caso que a gente está tratando das relações de gênero, quanto ela pode também subverter como vem fazendo a Conceição nas suas obras. Então, a gente vê muito forte, é uma das características da obra da Conceição, a sororidade é algo muito forte. Mulheres ajudando mulheres, mulheres empoderando mulheres. E esse termo empoderamento que é algo tão batido que muita gente usa sem entender o que é, né? Tipo, faça depilação e fique empoderada. Às vezes eu vejo propagandas assim, né? Mas a Conceição realmente... Capitalismo é triste. A Conceição realmente traz esse poder à mulher, dando voz a essas mulheres e trazendo essa pluralidade do que é ser mulher e do que é ser mãe. O recorte do gênero na tua leitura do Olhos da Água, ela fica acrelada evidentemente a questão da Macernigade, mas agora você mencionou que é uma questão da Sororigade. Existem outros recortes, outros olhares que você lança sobre os contos, sobre o livro como um todo com relação ao recorte de gênero? Como eu te falei, ainda não me detive para analisar os contos, né? O meu contato foi para escrever o projeto e no projeto a gente tem uma limitação de 10 páginas, então, né? Assim, foi uma coisa bem... Mas desse livro, a gente fez uma disciplina de literatura e gênero e eu estou escrevendo, estou finalizando amanhã, se Deus quiser, um artigo sobre um conto que tem nesse livro, que é a Adélia Santana Limoeiro, em que ela trabalha muito a questão da masculinidade tóxica. Então, pode ser que eu aproveite para outros trabalhos, né? Assim, ao longo de outras publicações. Porque, como a gente tem pouco espaço, a gente acha que tem muito espaço, mas a dissertação, né? Assim, no instante acaba, que nem a live do Instagram. mas eu quero realmente focar na maternidade, porque eu acho que já dá tanto pano para a manga, eu acho que eu vou ter que escolher alguns contos, assim, a dedo, porque, tipo, eu falar de olhos d'água, eu falo... Dá uma monografia, só olhos d'água, né? Então, eu ainda não recortei, assim, o que analisar, mas eu sei que alguns, com certeza, vão estar, né? Olhos d'água, Natalina, Soledade, a gente combinamos de não morrer, Zayde esqueceu de guardar os brinquedos, se não for muito, porque eu acho que, assim, o que os contos da Conceição tem de curtos, comparados a outros contos de outros autores, eles tem de intensos, né? Então, eu vou ter que selecionar, fazer esse recorte aí, muito estrategicamente, para... Perfeito. E olhos d'água, é o único objeto que eu pesquiso, ou vai haver, eu falo o único como se fosse pouco, né? Mas não é que seja pouco, é o contrário. É bastante coisa. Mas eu lembro que você tinha mencionado que vai haver um, talvez, um outro desdobramento, só para a gente poder citar aqui rapidamente. Sim. Eu quero trabalhar também com a Adélia Prada, então veja o quanto que eu estou aí tendo que ser muito estratégica, né? Nessa escolha, nesse recorte, porque eu amo a Adélia Prada também, ela fala muito dessa relação de mãe, do lugar de filha, então eu quero muito trabalhar com as duas, porque amo mesmo, né? Então eu vou ter que, com a ajuda aí da professora Vânia ser bem objetiva. Show. Bom, acho que vamos chegando, a gente fala aqui, live de Instagram, passa rápido, passa muito rápido mesmo, estamos chegando nos nossos cinco minutos finais, nós temos aí cerca de cinco, sete minutos finais. antes dos agradecimentos, aquela parte aqui, realmente reforço a gratigão pela conversa, vamos lá, o que a gente pode deixar de lições, de reflexões, o que é que pode sintetizar com relação à nossa conversa hoje com a galera, Sandy? Não romantizem a sobrecarga materna, se eu pudesse deixar um recado, seria isso, né? Não, pense duas vezes antes de dar qualquer pitaco na vida de uma mãe, por favor, né? Ah, mas por que que você não trabalha fora? Mas por que que você trabalha tanto, né? E aí, tá fazendo alguma coisa pra emagrecer, né? E como é que tá a vida sexual? E como é que tá, né? Igual aquela tia que perguntou, e os namoradinhos, né? Nas reuniões de Natal. E sua filha tá ficou com quem? E sua filha tá com quem? Ora, com o pai. Minhas filhas agora estão com o pai, né? E quando eu vou trabalhar, elas ficam com o pai, e quando ele tá trabalhando, eu tenho outras mulheres aqui numa verdadeira rede, né? De apoio, minha mãe e as irmãs que me ajudam. Então, pensem antes de fazer perguntas pras mães, né? Parem de achar que uma mãe que desenvolve diferentes atividades é uma super mãe, né? Existe aí a síndrome da mulher maravilha, pra muitas mulheres é algo muito pesado. E a verdade é que a gente não equilibra vários pratos ao mesmo tempo. A gente escolhe quais a gente não vai deixar cair, né? Agora, na pandemia, eu engordei, eu não tô correndo, eu gosto muito de correr, é tipo algo que me ajuda a me manter sã, é a corrida e a terapia. E eu não tô correndo com a frequência como eu gostaria, e beleza, eu deixei esse prato cair, eu escolhi deixar esse prato cair. Eu escolhi priorizar tempo com a minha família, ou dar conta dos artigos, eu não sei se eu tô vivendo, ou se eu tô escrevendo artigo do mestrado, mas é isso, né? Então, esse seria o recado, que leiam Conceição Evaristo, leiam Olhos d'Água, leiam, assim, a Conceição tem uma obra que abraça a gente. Então, é algo, assim, que eu indico pra todo mundo, é uma leitura leve, pesada, muitas vezes, mas, assim, é uma leitura que abraça a gente. E eu tô sempre aqui quando você quiser conversar sobre isso, sobre esses temas, né? É isso, agradecer mesmo. Vou querer demais, a gente vai, vamos ver mais pra frente, a gente pode volcar pra ver como é que a pesquisa caminhou, como é que é as coisas, né? Acho que essas conversas, elas são fundamentais pra que a gente possa, inclusive, observar como que a pesquisa começou, pra onde ela foi, onde ela chegou, sem falar que a gente tem vários pontos, outros pra gente poder conversar aqui. A própria análise do discurso é uma coisa que, pessoal, me cobra muito aqui pra gente poder falar sobre o assunto. Ah, bacana, a gente pode marcar, sim. Eu fico super feliz. Você tinha indicação de leitura? Alguma coisa que você comentou? Vamos lá pra parte de gás. Além de Olhos d'Água, né, tem aqui no leitor, e esse conto também é maravilhoso, em Submissos e Lágrimas de Mulheres. São 13 contos, cada um com o nome de uma mulher, e a Conceição faz uma homenagem aos griots, que são os contadores de história da tradição africana, né? Então, tem um narrador, um personagem que faz esse papel. Pra quem se interessar pelo cruzamento dessas três categorias, maternidade, raça e gênero, indico o livro da professora Vanny Vasconcelos, em que ela responde à pergunta, onde estão as mães negras da nossa literatura? Que as mulheres negras sempre estereotipadas, ou é a mulata, sensual, ou é a bar, aquela mãe preta que cuida dos filhos dos outros, mas essa mulher sempre estéreo na literatura, então ela vai tentar responder essa pergunta. E eu indico os livros da filósofa francesa, Elisabeth Badantet, tem um livro que é O Mito, O Mito do Amor Materno, eu sempre me confundo com o nome, em que ela diz que o amor materno é uma construção, ele não é inato, certo? Ele não é natural. Então, muitas vezes, isso traz um sofrimento emocional muito grande pra mulher que olha pra aquele ser que acabou de nascer e cadê as borboletinhas, as estrelinhas piscando, os fogos de artifício que eu não tô sentindo, onde é que tá? A gente cobrado, Que tipo de municão sobra, né? Exatamente. Então, esse livro aqui é O Conflito, A Mulher e a Mãe, é o que eu tenho físico, mas O Mito do Amor Materno você acha em PDF facinho, né? Então, são essas leituras que eu indico pra quem quiser enveredar por esses temas, né? E tô aqui à disposição do seu público, o público do Notas de um Observador, do Ser Linguagem, pra gente tá sempre aí trocando figurinhas. Fantástico, a conversa foi incrível, nem errei seu nome, mas eu só aposto pelo que eu ia errar seu nome, que eu ia chamar de Sandy em algum momento, não errei. Eu lembrei do Bob Esponja. Eu já tô tão acostumado. É, eu já tô tão acostumada. Foi um prazer imenso, apesar da emoção e do peso a conversa, ela é uma conversa necessária, fico muito feliz de você que aceitar o convite, fica um convite aberto, o espaço é seu, sempre que você quiser falar com a gente, conversar com a gente sobre alguma coisa, pode chegar aqui, a palavra já é sua já por natureza. Obrigado mesmo pela conversa, sorte com o mestrado, sorte com os artigos, vai dar tudo certo. E quando a qualificação estiver pirando, vamos conversar para ficar mais gás que a gente precisa fazer essas redes de apoio ativas para que a gente não enlouqueça. Obrigado mesmo pela disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite, viu? Agradeço a minha psicóloga que tá aí assistindo. É uma base segura, né? Arroba uma base segura. Isso, graças a ela que eu tô aqui, Sam também. E aos meus colegas do mestrado também que estão aí, muitos entraram aí, Diane, Raquel, agradeço também a eles porque são uma rede também afetiva, muito boa nesse tempo de EAD, né? A gente se fala diariamente. Agradeço. E nem se preocupe assim, que o Maio fica pensando em fazer pontes com mais gente do mestrado. Eu vou só colocar ela aqui no povo. Eu sei. A gente precisa realmente explorar um pouco mais essa parte. Eu acho que essas conversas elas são legais porque elas, ao mesmo tempo, desmistificam a questão do mestrado e da pós-graduação, mostram que é o objetivo de pesquisa que a gente pode trabalhar e como que a gente pode trabalhar eles. Então, são vários aprendizados em uma só conversa, né? Adianta que o salário vai ficar salvo, vai ficar salvo assim no feed, do perfil, no IGTV. Então, fiquem à vontade para comentar. Eu vou colocar essas referências que a gente mandou num outro post, que vai sair provavelmente amanhã com as lições nessa nossa conversa. Então, sempre brigadão, vai dar um cheiro nas suas filhas, no seu marido. Obrigado pela disponibilidade. Boa semana e bom domingo. Para vocês também. Quantos segundos a gente ainda tem? A gente tem um minuto, dois minutinhos. Se tu clicar no ao vivo, no nomezinho ao vivo, Rosa, tu vê o tempo da live. Ah, perfeito. Temos 50 minutos agora, 50 e meio minutos de live. Eu vou só fazer propaganda. A Diane que comentou aí, ela trabalha a poesia erótica, da Hilda Hirst. Ela trabalha um aspecto super interessante, que é a sexualidade da mulher idosa. Porque a Hilda falava sobre sexo. Já era uma mulher idosa, né? Ela escrevia a sua poesia erótica. Rafa, que comentou aí, trabalha o abandono infantil em Jorge Amado. Raquel trabalha os jangadeiros na obra do pintor Cearense Raimundo Sela. Tá? Então, assim, tem uma galera que tem umas pesquisas muito legais, que eu já tô fazendo a propaganda e acho que elas vão ficar aí constrangidas, que nem diz o Cearense. Tô toda errada de dizer não. Eu já tô fazendo a propaganda, jogando a batata quente aí pra elas, que você vai amar também conversar com as meninas. Pois vamos, vamos ajangar. A ideia é que todo domingo a gente quer uma conversa aqui sobre pesquisa, sobre linguagem, sobre... Vamos voltar com as lives aqui no Sem Linguagem. Então, gente, obrigado por quem ficou, para quem já quer o fim, para quem participou no meio do caminho, mas vai voltar, enfim, para você que quer ver um gravado, trinca segundo os restantes. Foi incrível. Obrigado, Sandy. Obrigado, Maísa. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau, Sandy. Tchau.